Fala aí, Raiders! Tudo certo? Tudo em paz? Sejam bem-vindos ao modo Meta de Pontos de Rise of the Tomb Raider. Nesse vídeo vamos jogar a fase O Caminho dos Imortais. Essa rodada de meta de pontos que vou mostrar pode ser jogada através da opção Placares dos Líderes no menu principal. Lá você escolhe um set de cards usado por algum jogador. E se você tiver 2 mil de crédito no jogo, você pode jogar com os mesmos cards que o outro jogador usou. Os cards que eu estou usando nessa rodada são Primeiros Socorros, Só Se Vive Uma Vez, Pentes Vazios, Blindagem e Peçonhenta. Todos esses cards me concedem um bônus de mais 350%, que é uma porcentagem que vai ser acrescentada à minha pontuação final assim que eu chegar no fim da fase. Para você ter uma boa pontuação, é preciso que você colete os fogos fatos que estão espalhados pelo cenário. Você também pode atirar nas lanternas laranjas, matar inimigos e coletar itens como documentos, munição para suas armas e recursos. Toda vez que você ganha um novo ponto, seu multiplicador de pontos aumenta e seus próximos pontos serão multiplicados cada vez mais. Mas se você levar dano de inimigos, de fogo, veneno, armadilha, você perde um pouco dessa pontuação e o seu multiplicador de pontos volta ao zero. A fase até que começa de um modo um tanto pacífico, mas não se engane, mais pra frente, logo agora no início, vai começar uma sequência de ação, onde a Lara está começando a lutar com os imortais, ela consegue matar imortais, isso é uma coisa que eu nunca entendi, mas tudo bem. Por ser uma sequência de ação, é muito fácil seu multiplicador de pontos zerar e a sua pontuação diminuir. O importante, como sempre nas sequências de ação, é você não morrer. Então, boa sorte pra você e eu espero que você consiga sem muitas complicações. Merda! Oi, Fros! Oi, Fros! Oi, Fros! Oi, Fros! Ah! 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 Vai, morrer! Vai, morrer! Vai, morrer! Vai, morrer! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima, fui!